Compara! Na entrevista da semana passada ao Jornal do Almoço, a candidata Anamélia afirmou Os telespectadores que estão me acompanhando sabem da minha ficha limpa, do meu patrimônio pessoal. Não. Os gaúchos não conhecem todo o patrimônio pessoal da candidata. Mais uma vez, a candidata voltou a surpreender e virou notícia negativa na imprensa nacional. Agora, foi noticiado que ela omitiu à justiça eleitoral um patrimônio de 4 milhões e 700 mil reais. Segundo o jornal O Globo, a candidata tentou impedir que um site de notícias informasse que é proprietária de parte de uma grande fazenda em Goiás, cujo valor ultrapassa os 4 milhões de reais. A candidata escondeu dos gaúchos que era CC do marido no Senado, ganhando 9 mil reais por mês, sem cumprir a jornada de trabalho. E agora, esconde uma fazenda bem longe do Rio Grande. O que mais a candidata está escondendo dos gaúchos? Está chegando a hora dos gaúchos decidirem o futuro do Rio Grande. Em 40 anos de vida pública, Tarso sempre agiu com ética, transparência, governa com a participação da sociedade e nada tem a esconder. E assim, vai seguir governando o Rio Grande. Tarso!